O inesperado ocorreu, veja o duro recado que Bolsonaro enviou que deixou Nicolas Maduro com medo do Brasil. Vinha ocorrer durante o desdobramento das ações da tropa no terreno. A guerra moderna torna-se mais rápida, mais ágil e pode resultar em linhas de frente que percorram dezenas de quilômetros por dia, prolongando o tempo de transporte da vítima, o que resultaria em aumento significativo do número de mortes evitados. As instalações de saúde mais robustas, como o Hospital de Campanha, não possuem mobilidade suficiente para acompanhar o desdobramento da tropa. Sendo assim, a Unidade Avançada de Trauma, o AT, consiste em uma unidade especializada em assistência cirúrgica de emergência, capacitada para a realização de cirurgias sob anestesia, intervenções ortopédicas, suporte de vida avançado, cuidados intensivos com suporte e telemedicina, que permite uma abordagem interdisciplinar em tempo real para que o mesmo tenha melhor desfecho clínico em áreas remotas. O suporte de telemedicina instalado nesta UAT possui comunicação satelital direta com o Hospital Naval Marcílio Dias. Observamos uma viatura blindada Piranha Ambulância UTI realizando o transporte do ferido em combate e retraindo para a Unidade Avançada de Trauma. Para que possa ter uma experiência mais próxima, convidamos o Sr. Presidente da República para visitar as instalações da Unidade Médica Expedicionária da Marinha e observar de perto os equipamentos mobiliados e pessoal envolvido que possibilitam incrementar a capacidade médica de um grupamento operativo de fuzileiros navais. Ao final desta demonstração operativa, a Unidade Avançada de Trauma estará disponível para visitação geral. Primeiro Sargento Cusileiro Naval Enfermeiro Ferreira, Supervisor do Grupo UAT. Seu Presidente, seja bem-vindo na Unidade Avançada de Trauma. Esta unidade comporta dois módulos de barraca, sendo este o primeiro módulo. Dois leitos de estabilização de pacientes, dois leitos de pós-operatório. Nesta situação estamos recebendo um ferido militar estimulado por um boneco, vítima de artefatos e celosivos. Temos lesões de remadura de face, lesões do tórax e lesões osteosquelétricas de fratura, com rompimento de lesões arteriais, passíveis de cirurgia. Mais lesões, como sangramento arteriais, levam à morte por três minutos. A este fato, o uso do torneimento tem de ser feito dentro deste tempo, para que este elemento seja atendido dentro da estrutura avançada com possibilidade de sobreviver. Convido, Sr. Presidente, a conhecer o segundo módulo da Unidade Avançada de Trauma. É um centro cirúrgico acompanhado de serviços de medicina centro-cológico. Sr. Presidente, bem-viva, Sr. Senhor, com o segundo módulo da Unidade Avançada de Trauma, ao ativo. Aqui simulamos uma perda do mesmo período de direitos, uma explosão, uma cirurgia sendo feita com pacientes, que está estravizado, brevemente tratado, com a novidade, com o segundo módulo da Unidade Avançada de Trauma, toda a cirurgia para o Hospital Naval Marcilio Dias, onde na outra porta, a gente se encontra o diretor do hospital, contra o almirante, médico, Oscar Passos, pode tirar dúvidas com o médico daqui de conta e traçar o melhor tratamento para o paciente naquele momento, dentro de já as operações. A medicina tem outras vantagens, como exames de imagem online, ultrassonografia, eletrocardiogramas. Conseguimos transmitir também para o médico da ponta, lá no Marcilio Dias, os parâmetros digitais do paciente, com pressão arterial, temperatura, oxigenia e bolso. O que quiser, o senhor consegue interagir, com o diretor, com o hospital Marcilio Dias, contra o almirante, com o senhor Carpassos. Pode falar. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhor presidente. Bom dia. Bom dia, senhor presidente. Contra o almirante médico, Oscar Passos, a minha direita, provavelmente, à esquerda do senhor, está o Capão de Mariluera Leal, chefe do Instituto de Pesquisa de Alguerda, responsável por essa operacionalização e à minha esquerda, normalmente à direita do senhor, o Capitão de Fragata Débora, o Luiz Carvalho, e chefe do setor de terapia intensiva. Essa sala que nós estamos é a sala contínua ao CRI, onde preferimos, na outra vez do nosso, ativarmos, ou ativarmos, as orientações, e nações concluídas, colocadas em um caos. Bom dia também aos senhores do Rio, bom dia aos senhores da autoridade, estamos à disposição, ou seja, para qualquer momento. Sou a minha idade, já passei por cirurgia várias vezes, estamos na telemedicina ainda, mas é um grande avanço, e a gente deseja boa soagem a todos, e parabenizo-vos também por essa missão, e por esse momento. Muito obrigado, senhor presidente, irmão, Oscar Passos, aqui o comandante da Marinha falando, eu estou aqui com o ministro da Saúde, doutor Quiroga, talvez seja a pessoa que melhor entende isso que está acontecendo aqui no momento, não é, doutor? Amirante, eu estou aqui muito injecionado com o alto grau de especialização das nossas forças armadas, estão preparadas não só para o ataque, mas sobretudo para a defesa, e para dar um suporte como esse, avançado de vida, a algum militar que tenha se ferido em combate. Presidente, eu conheço o hospital naval, a Silvio Dias, é um hospital muito bem equipado, inclusive na minha área, que é a cardiologia, onde se realizam procedimentos de alta especialização, e agora com o apoio da telemedicina, é possível dar um suporte especializado aos médicos que estão na linha de frente, no combate, e isso é só o começo, porque no futuro nós também teremos a cirurgia robótica, que será fundamental, sobretudo para atender nas áreas remotas, isso não é um sonho, isso não é uma realidade, e nós vamos colocar isso em prática, em curto espaço de tempo, o Ministério da Saúde, em parceria com o Ministério da Defesa e outros ministérios, já tem uma estrutura preparada para em curto prazo, atendemos 128 unidades básicas de saúde, um guiado e melhor na medicina especializada, isso tudo do governo de vossa excelência. que bom que o senhor falou disso, ministro, porque o senhor sabe que o Ministério da Saúde e os comandos das forças tem essa parceria, também é o Ministério da Defesa, no caso da marina, a gente leva aos rincões mais longínquos dentro da floresta amazônica, com os navios da esperança, graças a essa parceria do Ministério da Saúde com o Ministério da Defesa e os comandos das forças. Fundamental, agora nós temos o apoio dos satélites e agora também dos 5G, tudo isso do governo do presidente Bolsonaro. Neste momento, teremos a oportunidade de observar alguns procedimentos relativos à descontaminação. Assim, abordaremos uma possível suspeita de contaminação de militares de viatura durante a detonação do artefato explosivo improvisado, conforme visto a poucos instantes. Ressalta-se que, no caso desta demonstração, o pessoal envolvido não foi contaminado, pois no momento da detonação, encontravam-se no interior da viatura blindada Piranha, equipada com o sistema Live Support System. Porém, para efeito demonstrativo, todos os envolvidos serão submetidos ao procedimento de descontaminação. Aproxima-se de nossa área uma viatura blindada Piranha. Todo o pessoal e meios envolvidos serão encaminhados para o posto de descontaminação. A descontaminação visa minimizar os efeitos nocivos dos agentes nucleares, biológicos, químicos e radiológicos por meio de aplicação de procedimentos e soluções descontaminantes. Ela se faz necessária para reduzir os efeitos sobre as vítimas e reestabelecer a condição operacional dos militares e equipamentos. o posto de descontaminação de descontaminação e o posto de descontaminação inicial para verificar se há contaminação. Caso positivo, o militar passa por todo o processo, separando inicialmente o seu material para posterior descontaminação. Sua roupa é descartada e utiliza-se água e descontaminante. Ao final, é realizada uma nova detecção para verificar se ainda há alguma contaminação que, em caso positivo, acarretará uma nova passagem pela descontaminação. Com relação às viaturas, é realizada uma detecção inicial a fim de marcar as áreas com maior concentração de agentes. Após, realiza-se uma pré-lavagem, utilizando água em alta pressão, que retira a maior parte da contaminação. Em seguida, é feita a aplicação de solução descontaminante específica. Por fim, a viatura é enxaguada e realiza-se uma detecção de saída para verificar se ainda permanece alguma contaminação. Atualmente, a capacidade de descontaminação tem sido amplamente utilizada no combate à pandemia da pandemia Covid-19. Estamos chegando aos momentos finais desta demonstração operativa. A demonstração operativa está encerrada. Convidamos os presentes a visitarem as viaturas e equipamentos apresentados e agradecemos a presença de todos. Vamos! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL